Hoje pela manhã, aqui em Floripa, um fórum de militares contou com a presença do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Nossa equipe acompanhou esse evento, a Dani vai trazer mais detalhes agora. A 22ª edição do Fórum Nacional de Entidades Representativas dos Militares Estaduais foi sediada nesta quinta em Florianópolis. O evento contou com a presença especial do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. O Habit Seguro é um programa que foi lançado pelo governo no meio de setembro para prover moradia para policiais militares e policiais civis em todo o Brasil. As associações têm alguns questionamentos, algumas sugestões para serem incorporadas ao programa. Eu vou receber e vou levar o coordenador do programa, que é o ministro Anderson, da Justiça. Da mesma forma, também o ministro Rogério Marinho, que tem uma interseção, porque está dentro do Casa Verde e Amarela, e também com a Caixa Federal. O evento contou com a fala de autoridades nacionais da política e também da área de segurança pública. Os assuntos discutidos aqui foram acerca de psicologia de militares, reserva remunerada e também da reformulação do Habit Seguro. Além do ministro da Previdência e do Trabalho, tiveram presentes os deputados, coronéis e o senador catarinense, Jorginho Melo. O vice-líder do governo no Congresso Federal ressaltou a importância das instituições militares em Santa Catarina. Uma demonstração de prestígio de Santa Catarina e nós estamos aqui para aplaudir, estou aqui na companhia do ministro, de autoridades, para prestigiar a briosa força policial, dizendo do carinho, da admiração que o presidente Bolsonaro tem. Não precisa se fazer muita força para que se demonstre isso, né? Então, estou aqui para aplaudir, estou aqui para fazer uma conversa com todos eles. A discussão foi promovida pela Associação Beneficiente e Representativa dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Santa Catarina. A gente vai falar sobre a psicologia dos militares, tratar essa questão psicológica, tratar também a carreira, o militar, sempre buscando a melhoria para ele. Ainda durante o evento, foi entregue ao ministro Onyx Lorenzoni um documento com nove pautas solicitadas pelas instituições. Entre elas, a volta do Ministério de Segurança Pública e a regulamentação mais precisa do Habit Seguro. A gente espera com a presença dessas autoridades que a gente consiga alcançar os objetivos dos policiais militares e bombeiros militares. Então, a gente espera que sejamos ouvido hoje aqui nesse encontro, né? E estamos muito felizes de estar aqui em Florianópolis, assediando esse grande encontro para nós aqui. Tenho certeza que vai ser uma reunião muito produtiva, onde nós vamos poder olhar o Brasil, as necessidades e dificuldades que as polícias militares têm e, com certeza, o presidente Bolsonaro e a nossa equipe de ministros vai trabalhar para tentar equacionar.